Esperei a semana inteira Desde segunda-feira eu tô querendo extravasar Pensei então vai ser quarta-feira Mas me lembrei que quinta ainda tinha que trabalhar Chegou então a sexta-feira E o meu coraçãozinho sabe que vai te encontrar Pra matar toda a saudade O meu bar era a cidade Faltava você pra completar Eu tô pronta pro rolê Vamos dançar na rua até o dia amanhecer Cê tá pronta pro rolê Vamos dançar na rua Vem cantar, dançar, viver Pronta pro rolê Pronta pro rolê Esperei a semana inteira Desde segunda-feira eu tô querendo extravasar Pensei então vai ser quarta-feira Mas me lembrei que quinta ainda tinha que trabalhar Chegou então a sexta-feira Meu coraçãozinho sabe que vai te encontrar Pra matar toda a saudade O meu bar é a cidade Faltava você pra completar Eu tô pronta pro rolê Vamos dançar na rua até o dia amanhecer Cê tá pronta pro rolê Vamos dançar na rua Vem cantar, dançar, viver Pronta pro rolê Geral quer saber qual que é Se é rolê ou rolê O que que pode acontecer E depois que acontecer Tamo pronto pro rolê Tamo pronto pro rolê Cês tão pronto pro rolê Tamo pronto pro rolê Nova best, balsa feste Junta norte, sul, oeste, zona, leste Nosso cast, nós que investe Pergunta sempre quando anoitece Conta quanto, caste Onde que é o bote Sob a lua, único leu forte Cidade do soleste, que o tempo feste Se ela mexe é porque eu tô com sorte Se ela mexe é porque eu tô com sorte Sabe que a sorte é meu ponto forte Nunca me escondo no zoloforte Meu mano, eu preciso de mais um corte Rolê de rua que é meu suporte Tô na balada, o peão de fone Na atividade visão de drone Mas se ela mexe é porque eu tô com sorte Tô pronta pro rolê Vamos dançar na rua até o dia amanhecer Vai, vai, vai ser Tá pronto pro rolê Vamos dançar na rua, vem cantar, dançar Tamo pronto pro rolê